Gente, agora o próximo moniquim a ser trocado é esse daqui. Ai, gente, é tanto moniquim pra trocar que eu já não sei mais nem o que fazer. Tenho que procurar alguma coisa pra colocar nele. Eu tô aqui vendo. Acho que eu vou colocar um vestidinho. Ele assenta muito de vestido. Por ele ser o moniquim de boutique, né? Aquele moniquim mais bonito, mais chique, né? Ele só assenta mais de vestido. Porque ele tem essa perninha aqui toda assim, ó. Que legal. Então eu vou procurar um vestido pra ele colocar nele. Gente, eu achei esse conjunto de saia. Eu vou ver se dá, porque esse moniquim aqui, ele usa um 34, gente, ó. É o moniquim mais magro que eu tenho aqui na loja. Então eu vou ver se eu encontro alguma coisa que dele. É uma saia bem bonita, de escolhinha. E ela é assim, ó. Oval embaixo, né? Então vamos ver se dá. E ela é forrada, gente. Não é qualquer coisa não, tá? Como ela é de elástico, né? Olha, gente. Deu super certo, né? Agora vamos ver se dá o cropped. Esse moniquim, ele é muito pequenininho. Todo pouquinho. Então pra gente encontrar uma roupa que dele, ele é uma luta. Nada dá nele. Sempre fica faltando, fica caído. Porque ele é muito pequenininho. Gente, eu vou usar um cropped, que é assim, ó. Que amarra atrás. E eu acho que fica bem melhor. Fica não, melhor não. Porque se a mulher for gorda, ela não vai poder amarrar, porque esse aqui é bem pequeno. Porque esses negócios que amarra, que tem elástico, ele vai vestido 34 ao 42 ao 44, né? Ele regula no corpo. Aí, gente, vou deixar assim. Não sei da laçada, a pessoa que gostar dele, ela coloca no corpo do jeitinho que ela quer. E esse croppedzinho, ele tem lasteque atrás. Por isso, quanto mais você amarra, mais vem pra cá, gente. Então não tem como nem acolchar muito, né? Gente, eu já toquei três maniquinhos. E... Porque como eu lancei uma promoção aqui na nossa loja, de dois short jeans por cem reais, e aí tá vindo o cliente, então eu tenho que parar, às vezes, pra atender o cliente. Eu dei uma limpadinha aqui na frente da loja, que tá muito sujo. Ainda falta terminar de varrer e limpar, né, a loja. A gente vai dar uma, na geral, a nossa loja. Essa semana. Aí depois eu vou dar uma laçada. E aí, gente, o que vocês acharam dessa... Desse maniquinho? Dessa troca de maniquinho? Gente, no vídeo tá aparecendo, tipo, um... Um rosa, mas é laranja. O problema é que a minha câmera, ela não é muito... Ela é, parece que ela é meio doida. Porque isso aqui é um laranja, tá? Laranja mesmo. E aí, no vídeo, tá dando pra ver que é, tipo, um rosa, né? Mas não é.